Hey guys, what's up? So let's continue 100 of more used phrases in English Então vamos continuar com as nossas 100 frases em inglês Então a nossa próxima frase seria o Are you sure? Seria um, você tem certeza? Ou, tem certeza? Você está certo disso? Seria, are you sure? Are you sure about this? Então isso é um, com certeza Próxima frase é, go ahead Seria tipo, vai em frente Go ahead Próxima frase é, what a nice day Eu nunca falei isso Seria, que dia bonito Então Próxima frase é, what time is it? Que é uma pergunta de, que horas são? Beleza? Que horas são? What time is it? Ou, o que eu mais uso é, what time is now? Que horas são agora? A outra frase é, would you like some water? Seria, você quer um pouco de água? Eu vou tomar um ringolinho de refrigerante Nossa próxima frase é Could you help me with the dishes? Você pode me ajudar com os pratos? Com a louça? Quando você fala dishes aqui É toda aquela louça que está lá na pia Vai ter prato, vai ter talher, vai ter panela Tudo eles chamam de dishes Outra profissão aqui Muito exercida por brasileiros É dishwasher O dishwasher é o lavador É o cara que lava Os pratos do restaurante Da lanchonete É uma profissão alta entre os brasileiros Aqui Próxima frase It's too hot today Seria, está muito quente hoje Would you like to come over and play some video game? Você gostaria de vir e jogar um pouco de video game? Aqui Aqui esse Would you like to come over and E no final você pode colocar o que você quiser And have a dinner E jantar And have some beers E tomar uma cerveja And Netflix and chill Eu vou fazer um Sobre Netflix and chill Beleza I have to go to the supermarket Eu tenho que ir ao supermercado Aqui também você pode Trocar o Colocar o I have to go to E colocar qualquer lugar que você tem aqui I have to go to school Ir para a escola I have to go To the airport Para o aeroporto I have to go to the doctor Vou no médico Você pode colocar I have to go to E para qualquer lugar que você tem aqui Beleza? Would you like to watch a movie? Então você gostaria de assistir um filme? Mesma coisa Would you like to É Você gostaria de E no final você pode colocar qualquer coisa que você quer Convidar a pessoa para fazer É uma forma bem educada Seria um Você gostaria de E você faz o seu convite para a pessoa Are you awake? Você está acordado? Isso que é legal Eu vou mandar 3 horas da manhã no WhatsApp Ou ligar 3 horas Faz isso Tem um amigo que está aprendendo inglês com você Liga para ele hoje 3 horas da manhã E já pergunta Are you awake? Beleza Outra pergunta What day is today? Que dia é hoje? Ah, essa frase que eu até fiz em um vídeo I'm feeling sick today Eu me sinto doente hoje Hoje eu já estou melhor I'm running a little late Seria Eu estou atrasado Eu estou um pouco atrasado Ou se você quer dizer que está indo um pouco devagar Você pode usar isso I'm running a little late Beleza? Essa pergunta é bem legal What would you like for dinner? Seria o que você gostaria para o jantar What would you like for dinner? Esse aqui é o final do dia I'm going to take a shower and go to bed Eu vou tomar um banho e ir para a cama Então, é isso aí I have to wake up at 7 Seria eu tenho que acordar às 7 I have to wake up at 8 E a hora que você precisa acordar I'm too tired Eu estou tão cansado Estou muito cansado Beleza? I'm going to bed I'm going to bed Eu estou indo para a cama Beleza? Aqui é o final de conversa O final da noite Você dá tchau para o seu crush Para a sua crush Então, é Good night Sweet dreams Então, seria Boa noite E bons sonhos O sweet Sweet é uma palavra aí Um Um adjetivo aí Que ele Meio que tem vários significados Sweet é Em princípio É doce Sweet dreams São bons sonhos Você chamar Uma Uma pessoa Como se eu chamasse Minha namorada de sweet Seria chamada de querida Uma coisa assim Então, sweet é uma Uma coisa agradável aí Uma coisa doce Uma coisa Uma coisa boa Beleza? Agora nós já acordamos E a pergunta é What's for breakfast today? O que temos para o café da manhã Hoje? Beleza? Vou fazer Um vídeo só Sobre 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 Refeições Vou até Anotar para lembrar Depois Isso aqui pode acontecer Com vocês I didn't sleep very well I had a bad dream Eu não dormi muito Eu não dormi muito bem Eu tive um pesadelo Eu tive um sonho ruim Bad dream Equivale ao nosso pesadelo Aqui o A pessoa chegou da escola Você pergunta How was school today? Seria como foi a escola hoje Beleza? A pessoa pode responder I took a exam And did well Eu tive um teste E fui bem Ali você está no jantar E a pergunta é Could you set the table, please? Set the table É colocar Colocar a mesa Seria você arrumar a mesa I'm hungry Estou com fome Eu estou com fome Aqui é uma pergunta Que você pode fazer Do you like travel? É Você gosta de viajar? Eu vou fazer um Alguns vídeos Só sobre Só sobre Viajar Só com esse tema Em inglês para viagem Que é um tema Bem legal E bem útil A próxima Próxima frase é Is lunch ready? O almoço está pronto? Almoço é lunch Não cai em falso cognato De confundir Lunch Com lanche Que a gente tem Em português O lanche que a gente tem Em português É snack Qualquer coisa Que você Que você tem aí Um Um sanduíche Um hambúrguer Um pacote de bolacha Uma coisa assim É um snack Beleza? Não é um lunch Um lunch É um almoço Can you switch The light on? Você pode acender a luz Switch Switch É mudar What would you like to do this evening? O que você gostaria de fazer esta noite? Uma pergunta legal de se fazer Have you fed the dog? Você alimentou o cachorro? Você deu comida para o cachorro? Do you like animals? Você gosta de animais? I need to go home Eu preciso ir para casa How was your day? Como foi o seu dia? Essa é uma pergunta Para se fazer aí no final do dia Chegou em casa Ou mandou um látice aí para a pessoa How was your day? Como foi o seu dia? Então a pessoa vai te responder I will be in my room Eu vou estar no meu quarto A pessoa não quer muito papo Is there anything good on TV? Tem alguma coisa boa na televisão? Não sabemos Have you seen this movie? Você viu este filme? Então é isso aí, pesado Estamos na frase 38 por enquanto Vou cortar aqui Daí eu vou fazer outro vídeo Porque é vídeo muito grande Fica difícil de fazer upload no YouTube E fica meio chato Beleza? Valeu, tudo de bom para vocês Se estão gostando dos vídeos aí Deixe o seu like Deixe o seu comentário Eu fiz um grupo também Para a galera que quer aprender inglês Eu vou deixar o link direto Do chat do WhatsApp Aí você só clica Você já cai lá para dentro do grupo Se estiver cheio Me desculpa Porque cabem só 200 e poucas pessoas no grupo Se estiver cheio Eu vou ter o cuidado De criar um outro grupo Mas por enquanto Eu tenho poucas pessoas lá Beleza? Valeu, tudo de bom para vocês